Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Muitos me perguntam sobre fazer as revisões nas concessionárias e sobre utilizar peças paralelas ou peças originais. Eu tenho uma experiência bem interessante com carros que eu já tive e eu quero comentar isso com vocês. Bom, então vamos começar falando sobre revisões nas concessionárias. Quando que elas são importantes? Bom, para mim é assim, se o carro está dentro do período de garantia, elas são primordiais. Por quê? Porque tu fazendo as revisões nas concessionárias, tu vai ter direito à garantia do veículo. Tem marcas hoje que dão 3 anos de garantia e tem algumas marcas que dão 5 anos de garantia. Então tu termina ficando bastante tempo tendo que fazer essas revisões nas concessionárias. Elas são mais caras? Sim, elas são mais caras. Normalmente a hora da concessionária, a hora de serviço, a hora técnica que eles chamam, é mais cara do que uma oficina multimarcas, uma oficina convencional. E eles utilizam normalmente peças originais de fábrica. Então, outra vez que tu tiver que fazer alguma troca de alguma peça, tu pode fazer. Só que não necessariamente precisa fazer a troca da peça lá na concessionária. O que eu quero dizer com isso? A revisão, ela é normalmente a cada 10 mil quilômetros ou um ano. Isso é normalmente. Alguns são diferentes, tipo, a Jeep tá fazendo a cada 12 mil quilômetros. Tem algumas diferenças aí, mas normalmente é isso. Quando tu vai lá fazer, já tem lá o que vai fazer na revisão. Normalmente é troca de óleo, troca de filtro, do motor, troca de filtro da cabine. Algumas coisas assim, algumas coisas mais simples, né? E daí tu vai fazer aquela revisão com o preço fechado. 400 reais, 500 reais, 600 reais, não sei. Tem vários preços diferentes, né? Se por acaso o mecânico ou o técnico da concessionária identificar que tem algum problema, algum componente que tem que ser substituído, ele vai te avisar. E tu pode dizer que se tu quer ou não substituir essa peça. Então vamos dizer, ah, fui lá e os freios estavam muito ruins, eu tive que trocar os freios. Então tá, tu vai autorizar isso, porque isso não está dentro da revisão. Revisão já tem um preço fixo, já tem um pacote fixo. Então tu vai autorizar a troca dos freios, disco, pastilha, por exemplo, né? E esse valor, como é uma peça original de fábrica, é mais caro e como tu vai pagando a mão de obra da concessionária, também vai ser mais caro. Tu precisa fazer essa troca de freio, disco, as coisas assim na concessionária? Não, tu não precisa. O que tu precisa fazer sempre é a revisão, pra eles revisarem o teu carro, ver se estava tudo em dia, tu passou lá, tu realmente tem aquela quilometragem, o carro, né? Cada um ano tu foi lá, fez a manutenção. Então eles conseguem identificar isso. Só que tem que sempre cuidar, porque eles sempre querem botar algumas coisas a mais, né? Eu já tive algumas experiências com o carro, com o Logan, que a minha mãe tinha, e também com o HB20, que a minha mãe tem hoje, né? E isso aqui eu falei, essas duas marcas, mas todas acontecem isso, né? Onde eles querem colocar coisas a mais na revisão, né? Eu me lembro que no Logan lá, eles queriam colocar limpeza do não sei o que, do freio, limpeza do não sei o que, do ar-condicionado, limpeza do não sei o que, não sei o que, são quantas, geometria, balanceamento, tudo isso queriam colocar. Tudo isso não faz mal no carro, é bom até de fazer, mas na concessionária é muito caro e isso não está dentro da revisão, né? Então a revisão tem um preço fixo com o pacote fechado. Na época do Logan eu me lembro que terminou que eu consegui, meu pai iria fazer e eu consegui, né? Não, opa, não faz, não está autorizado, faz só o que a revisão precisa fazer. Porque, por exemplo assim, a geometria e balanceamento. Até é bom fazer lá porque se tu não tem tempo para fazer, para levar, tu já levou na revisão, legal, eles mandam fazer, tu sai lá com o carro perfeito, só que tu está pagando mais. E eles não fazem na concessionária, eles mandam em algum lugar fazer porque eles não têm a máquina. Então eles mandam em algum lugar fazer e depois voltam e te cobram a mais sobre isso. Se tu tem tempo para fazer esse tipo de coisa, tu leva depois para fazer a geometria, tu leva depois para fazer o balanceamento, que vai sair mais barato. Caso não tenha tempo, caso seja mais cômodo fazer tudo na concessionária, faça, mas tu sabe que tu vai pagar mais caro. Já no HB20 da minha mãe, eu terminei não podendo levar ela e nem olhando a revisão. Eu falei para ela, faça só a revisão. Quando eu fui ver o preço, eles colocaram condicionador de metais no motor, colocaram limpeza de ar-condicionado, geometria e balanceamento, não sei o que. Eu falei, mãe, não precisava nada disso, mãe. Ah, mas o cara falou que era, estava junto. Então, de novo, não era revisão, botaram. Até a geometria e balanceamento, ok, mas o condicionador de metais, sou totalmente contra, né? Tem que colocar o óleo recomendado pela fábrica e trocar no tempo certo. É isso que o motor do carro precisa. Beleza, e agora? Passou no meu período de garantia, continuo levando o carro na concessionária? Olha, se tu quer ter um carimbo no manual e comprovar a quilometragem do teu carro, é interessante fazer isso, né? Tu continua levando lá, tu vai ter uma prova de que aquele teu carro tem aquela quilometragem mesmo. Tu comprou um carro usado, já não tem mais as revisões do manual, já não tem mais por que fazer, não tem como... Eu acho que pode fazer no seu mecânico de confiança. É até melhor, é mais barato e até o mecânico até faz melhor. E muitas vezes ele não quer te botar coisas, né? Claro, tem que ser teu mecânico de confiança, né? Ele não quer botar coisas, trocar coisas a mais que não precisa. Até porque na concessionária, às vezes, eles querem trocar coisas a mais, porque também o mecânico também ganha em cima das peças trocadas. Tem que lembrar disso, tá? Então tem que cuidar um pouquinho com isso. Claro que se tu levar no mecânico qualquer, ele também pode ser que ele queira trocar mais peças do que deveria, mas, de novo, leve no seu mecânico de confiança. Aí sim é muito importante. O Fusion, que eu estou dentro agora. Eu comprei esse carro com 48 mil quilômetros. Todas as revisões da concessionária. O que eu fiz? A revisão dos 50 mil quilômetros. Na verdade, eu até fiz antes, né? Eu fiz a revisão dos 5 anos. Eu fiz antes e eu fiz na concessionária. Porque eu queria continuar com tudo no carimbo, tudo no manual, tudo certinho, para comprovar essa quilometragem desse carro, porque esse carro é muito novo. E outra. Com os problemas que esse carro está tendo de motor aí que estão apresentando, eu quis continuar também fazendo tudo na concessionária para mostrar, ó, esse carro sempre foi feito na concessionária. Então não tem como vocês me disserem que, ah, não vai dar garantia, alguma coisa assim do motor, sendo que o carro está todo revisado na concessionária sempre. E vocês nunca identificaram nenhum problema. Então permaneço fazendo na concessionária. Só que foi bem caro. Foi R$ 1.100,00 uma revisão dos 50 mil quilômetros que trocou basicamente óleo e filtros. Então foi muito mais caro do que se eu tivesse feito no meu mecânico de confiança, né? Lá na BMS, por exemplo, lá no Dorival. Ah, Gustavo, mas e as peças? Como é que a gente faz? Porque na concessionária vai ter aquelas peças originais, peças que são de boa qualidade, né? E fora, como é que os mecânicos vão colocar as peças? Bom, eu não tenho problema nenhum em colocar peças paralelas no meu carro. Porque muitas fábricas, fabricantes, desenvolvem peças muito boas para os carros. E alguns deles, inclusive, até fornecem para montadoras. Então, eles fazem peças de qualidade. Só que é muito difícil para nós, usuários comuns, saber qual é a peça de qualidade. Então, por isso que eu digo que o mecânico é o cara que sabe. O mecânico de confiança é aquele cara que vai saber qual é a peça que vai botar no teu carro. Porque ele está utilizando essa peça o tempo todo. Tá, mas se eu pegar as peças de marcas famosas, não vai dar sempre certo? Não. Por exemplo, pega uma marca A. Ela é muito boa em fazer o rolamento do não sei o que. Beleza, esse rolamento é muito bom. Mas na hora de fazer o pastilha de freio, não é muito boa, por exemplo. Então, isso quem vai te dizer é o teu mecânico. Ele está trabalhando com essas peças o tempo todo. Ele já utilizou muitas vezes. Ele sabe muito bem isso. Quando eu fui agora, esses dias, com o meu tio, que tem um Focus 2009, que já apareceu aqui no canal, inclusive. Fui com ele lá no mecânico fazer uma manutenção. E tinha que trocar as bieletas traseiras, trocar algumas coisas assim. E o mecânico falou, ó, essa marca de bieleta que está no teu carro agora não é uma marca boa. É uma marca que as bieletas não duram. Aí nós olhamos assim, pô, mas é uma marca tal, uma marca conhecida, uma marca famosa. Ele é, mas essas bieletas aqui deles não são boas. Tem que comprar da marca Y. Beleza, era um pouco mais caro, mas se colocou a bieleta da marca Y porque o mecânico sugeriu que colocassem. Porque ele disse que durava mais tempo. Então, como eles estão trabalhando muito com os carros o tempo todo, eles sabem qual é a peça que dura mais de cada marca. Então, eu confio muito nos meus mecânicos, né? Tanto a BMS, tanto o Dorival, agora o tio N lá que está fazendo o Miura do Felipe. Porque eles estão trabalhando com isso no dia a dia. Eles estão vendo, eles estão, daqui a pouco, pode ser que ele coloque no meu carro. Ele, ó, nunca vi essa peça. Nunca, nunca achei e coloquei. Eu vou colocar essa marca, meu Fuson, que não é um carro tão comum assim. Vou utilizar da marca tal. Vamos ver o que acontece. Mas ele vai te dizer. Ó, essa eu nunca utilizei e não sei te dizer. Beleza, é uma coisa que tu arrisca. Mas, normalmente, o mecânico sabe a peça que ele quer botar no carro e eu confio muito neles. Volto a repetir. Fazer revisão da condicionária, sim, eu acho importante. Também, enquanto é dentro do período de garantia. Também acho importante se tu quer manter o histórico de quilometragem do teu carro. Acho incrível. Utilizar peças para elas, não vejo problema nenhum quando tu faz a manutenção no teu mecânico. Desde que sejam peças de boa qualidade, o teu mecânico esteja indicando. Então, para mim, fazer a manutenção no carro é assim. Às vezes, tu vai ter que botar uma peça original, porque o próprio mecânico te diz. Bah, essa peça aqui, ó, só a original dura. Tem que comprar a original. Beleza, tu vai lá e compra a original. Ou, pelo menos, da marca que produz para a montadora, né? E, às vezes, tu diz, não, tem a marca XYZ, que é muito boa, que funciona muito bem. Então, a gente vai utilizar ela. Então, não tem problema nenhum em fazer manutenção fora da condicionária e com peças paralelas. Desde que tudo seja de boa qualidade. Mas é isso, pessoal. E vocês, tem dúvidas sobre fazer a revisão da condicionária, fazer a revisão fora, utilizar as peças paralelas? Comentem aqui embaixo qual é a opinião de vocês sobre tudo isso. Lembrando que esse vídeo vai ao ar toda terça-feira comigo, todo domingo com o Felipe, teando as dúvidas de vocês. E, ó, ali atrás está o Commander do Felipe. Valeu, pessoal! Nossa, Tchê, se tu aguentou até aqui, é porque tu deve ter gostado desse vídeo, né? Então, não esquece de dar teu like, compartilhar ele, mostra para teus amigos. E te inscreve aqui no canal. Nós também temos o Instagram, onde a gente coloca fotos diversas, coisas que a gente está gravando, coisas que não costumam vir aqui para o YouTube. Tem a sessão de membros, onde também tem assuntos específicos, conteúdos exclusivos. E a nossa página no Facebook. Esperamos vocês lá! E aí E aí